Olá Ana Olá Eu gostaria de te perguntar se alguma vez o seu espírito convidou você para fazer mais trabalho além do Chaves, se ele te convidou para fazer o saponim ou o clube do Chaves também Solamente Chaves porque ele sabia que eu não queria actuar eu não queria ser actriz não queria dedicar-me a isso então, respeitou e não me invitou a mais nada só a Chaves